Dedo 1, 1ª corda, 1ª casa, dedo 2, 3ª corda, 2ª casa, dedo 3, 2ª corda, 3ª casa. Formamos a corda Ré igual, Dm. Mão direita, o polegar da 4ª corda, o indicador imédio da 4ª, as 3ª. Nós vamos puxar 3 vezes. Repetindo, toa o polegar, ar. Agora, dedo 2, na 5ª corda, 2ª casa, tocando o polegar, ar. Agora, dedo 3, na 5ª corda, 3ª casa, polegar, ar também. Repetindo. Na 4ª corda, a 4ª corda é surda. Agora, formamos o acorde lá menor, toca a 4ª corda, presa no 5ª casa, tocando o polegar. Puxando a 3ª, vamos repetir. Quinta corda solta, agora presa no 5ª casa, 5ª corda, agora dedo 3, na 5ª corda, 3ª casa. Quinta corda solta, dedo 1ª corda, 1ª casa, 3ª corda, toca as 3ª. Vamos repetir. Quinta corda solta, agora dedo 4, na 6ª corda, a 4ª casa, tocando o polegar. Quinta corda solta, 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 na 5ª casa, dedo 2ª. Vamos repetir. Quinta corda solta, 4ª casa, 2ª. Quinta corda solta, quinta corda solta, quinta corda solta, quinta corda, 3ª casa, 6ª. Quinta corda solta, quinta corda solta. Agora a gente faz um Dá, Menor, Combaixo, Intorno, do e Dó. Tanto o 4ª. Quinta corda solta, quinta corda solta, quinta corda solta, mais falta, quinta corda solta, Agora a gente faz dare baking with the różne adapter,